Eu nunca pensei que iria me apaixonar Mas eu olhei pra você e vi tudo mudar Nunca falei pra ninguém, será que devo contar? Quem sabe assim eu faça você me notar Talvez eu devesse esquecer que você é perfeito pra mim Invisível pra você, por mais que eu me esforce É isso que eu pareço ser E agora eu não sei mais Se devo fugir ou tentar correr atrás Mas te vejo e vale a pena tentar Ser mais que invisível pra você Eu juro que já tentei Mas é melhor não falar Que eu ponto os dias e as horas pra te encontrar Se você pensar em mim É melhor me dizer Porque eu cansei de acordar sem saber Talvez eu devesse esquecer Que você é perfeito pra mim Invisível pra você Por mais que eu me esforce É isso que eu pareço ser E agora eu não sei mais Se devo fugir ou tentar correr atrás Invisível pra você Por mais que eu me esforce Por mais que eu me esforce É isso que eu pareço ser E agora eu não sei mais Se devo fugir ou tentar correr atrás Se devo fugir ou tentar correr atrás Eu não sei mais 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 Obrigado.